Olá amigos do YouTube, estou no modo manual da câmera, tudo travadinho, ISO travado, tudo travadinho para não interferir na luminosidade, tá gente? Vou fazer o teste outdoor da lanterninha da Fenix LD75C, da EC-23 da Nightcore e da P12 da Nightcore, tá? Então, estou no modo manual porque a câmera tende a consertar a iluminação, né? Pera aí gente, é, vai ter que ter algumas pausas por causa da barulheira da rua, gente Eu esperei ficar mais à noite, mas não tem jeito, aqui é 2 da manhã, 3 da manhã, não tem jeito, é barulho toda hora Então, vamos lá, a gente vai fazendo aí nas pausas que der Então, vamos começar, eu vou tentar mirar ali no muro da frente, no rio, para a gente ver aí se vai dar para ver diferença, né? Agora é a P12 com 1000 lumens, vamos lá Olha lá P12 Agora A EC EC-23, gente, vamos lá ver EC-23 Olha, bem mais forte Bem mais forte, hein? Esse EC-23 tem 1800 lumens, né? E a P12, 1000 lumens Agora A LD75C Que tem 4000 lumens Mas eu devo estar conseguindo uns 3000, 3500 com ela por aí, porque As minhas baterias não são de muito boa qualidade, então elas perdem carga muito rápida Vamos lá Vamos ver antes que passa carro Nossa É bem diferente Bem diferente mesmo, muito mais forte Bom, deixa eu ver o que que dá para Deixa eu ver o que que vai dar para a gente fazer aí para ver a diferença entre as lanternas Eu vou colocar e tirar Vamos ver, gente, peraí Deixa eu ajeitar aqui Bom, gente, eu vou fazer o seguinte A P12 A P12 vai estar do lado esquerdo, tá? E a EC-23 do lado direito, tá? Então, ó Esperar Acho que não vai ter Ah, é carro de novo, gente Peraí Vamos lá Então aqui, ó P12 Do lado esquerdo E a EC-23 do lado direito Olha que diferença, gente Muito diferente Muito diferente, né? Outro dia me perguntaram por que eu não faço muitos vídeos outdoor, ou seja, ao ar livre A explicação é essa É quase impossível É muito barulho Hoje até que não está dos piores, viu, gente? Então vamos lá de novo, ó Lado esquerdo P12 Lado direito Nem vou conseguir pôr o lado direito Esperar um pouquinho Então vamos lá Lado esquerdo Lado direito Olha que diferença, gente Uma diferença muito grande Ó Esse C-23 é muito mais forte, né? Esperar um pouquinho Bom, então vamos lá de novo Eu vou ligar e apagar rapidinho, ó Daí vai dar pra ver P12 Vou apagar e ligar esse C-23 Olha, gente Muito mais forte esse C-23, né? Vamos esperar o carro passar Então vamos lá de novo P12 Vou apagar E C-23 Olha, muito diferente Apagar P12 E C-23 É impressionante Muito mais forte mesmo Agora Já deu pra ver que a P12 Com seus 1000 lumens É... Perde feio como é natural Pra E C-23 Com seus 1800 lumens Natural, né, gente? Então É... Então agora Eu vou colocar Tem que esperar um pouquinho Que tá passando gente Lá na... No... Perto do rio, gente Então esperar um pouquinho aí, tá? Bom, gente Então é assim É... Eu vou colocar agora A C-23 Vai estar do lado esquerdo E a LD-75 Do lado direito, tá? Então vamos lá Então é a... E C-23 Agora LD... Opa LD-75 Olha Bem diferente Bem mais forte a LD-75, né? Agora eu vou ligar e desligar Não Acho que vai dar pra ver melhor Pra ver é bom, né? Pra ver melhor E para ver melhor Peraí, gente Então vamos lá Vou ligar a C-23 Com seus 1800 lumens Se os carros deixarem Vamos lá E C-23 1800 lumens Vou apagar Olha lá Olha lá A... LD-75 Muito forte, né? Carro de novo É... A LD-75 é muito forte mesmo Não tem... Tem nem o que falar, né, gente? De novo Só pra gente ter uma ideia aí Opa Não dá Carro de novo Vamos lá Esse C-23 1800 lumens Apagar LD LD-75 Esperar um pouquinho Que tem gente passando, gente Bom Então vamos lá, gente A... Agora eu vou fazer o seguinte A P-12 De 1000 lumens É sempre legal comparar Com a de 1000 lumens Porque a de 1000 lumens é A que a maioria das pessoas tem Né? E é uma das minhas preferidas Inclusive Por que que a de 1000 lumens É a preferida Que eu acabo usando mais? Porque ela é mais compacta, né, gente? A P-12, né? Então vamos lá Ó, vocês vejam que eu fico Acionando o strobe Porque ainda não botei na minha cabeça Tem que segurar o botão Né? Que não é só clicar no botão Tem que segurar ele Então vamos lá P-12 Agora vou apagar E colocar a Fênix Olha isso É, realmente É muito, muito forte mesmo Né? Bom, deixa eu ver Se dá pra gente Fazer um outro teste aí O último teste, gente Vamos ver aqui Eu vou ver se eu consigo Colocar Na árvore aí Ah, deixa eu ver Se vai Dá pra ver o Faixinho das lanternas Acho que não dá Pera aí Vamos ver É, o faixinho das lanternas Acho que não vai dar pra ver, não Ela não vai conseguir Captar Bom, vamos lá então Deixa eu ver o que que eu consigo Fazer um último teste Eu preciso achar alguma Algum galho Alguma coisa assim Ah, ó É, ó Esse galho aí, ó É, legal é que esse galho tem O galho E mais algumas Pera aí, gente Ah, ó lá Legal Então é isso Vamos filmar o galho Como tem algumas folhinhas aí Vai ser legal Pra ver a diferença das lanternas E O legal é que o carro Os carros não vão Atrapalhar, né? Então vamos lá Agora Começar com a É P12 Então vamos lá, gente P12 P12 E ali Tá Tem que mirar elas pro mesmo Lugarzinho, né? Então vamos lá P12 Agora EC23 Ó Interessante que ela ilumina uma área Uma área maior, inclusive, né? Eu vou ligar Vou ligar esse EC23 e Ó lá, vamos lá Ligar P12 Desligar e ligar esse EC23 Vamos lá Ó lá Agora, gente A EC23 Com a LD75, tá? Então vamos lá EC23 no mesmo galho Agora eu vou apagar e ligar A LD75 Ó Essa é a LD75 Vou apagar E é isso aí É, deu pra ver que a LD75 Você é Bem mais forte Naturalmente, né, gente? Naturalmente, né? Afinal são 4.000 Lumens aí Contra 1.800 E contra 1.000 lumens Também, né? Agora a questão Do Do facho Eu acho que não vou Não vou conseguir Mas vamos tentar Quem sabe Vamos ver Peraí que eu tô Ajustando o foco dela, gente Vamos ver Se vai dar pra pegar Alguma coisa Mas acho que não vai, não Deixa eu ver Ah, não dá não, gente Vou tentar de novo Vamos ver É que acho que tá Tá pegando Um telhado aqui Deixa eu ver Ah, tá Ó lá É, tá dando pra ver aí, ó É os 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 Como é que chama? Peraí, gente Deixa eu ajeitar o foco aqui Ah, ó lá Tá vendo? Tá dando pra ver As poeirinhas passando aí, né? Mas bem pouquinho, gente Não dá pra ver muito bem, não Essa foi a P12 Agora eu vou pra Esse C23 Vamos ver se vai dar pra ver Alguma coisinha Mas acho que não vai dar, não Ah, ó lá Esse C23 já Acaba Acaba sendo mais Melhor aí pra ver, né? Tá vendo? O faixinho dela, né? Agora a LD75 Não sei se vai dar pra ver no vídeo, né, gente? Mas A gente tenta Ah, ó lá É isso aí É, não dá pra ver muito Pra ver muito bem, não, né, gente? Mas já deu pra ter uma ideia aí da Das diferenças delas, né? Eu vou Último Última coisa aí pra fazer Vou ligar a Esse C23 Deixa eu ver Eu tenho que achar o galho de novo, gente Ah, tá ali, ó O galho tá ali Pronto Deixa eu tirar um pouquinho de zoom Pra vocês verem Mais amplo aí, né? Pronto Aí Agora é assim Então As lanternas já estão Muito quentes Muito quentes mesmo, tá? Elas esquentam muito, né? Com exceção da Fenix Que é grandona Pesadona Daí ela tem essa vantagem De não esquentar Demora bastante pra esquentar Com as baterias da Fenix Mesmo provavelmente esquente Mas com as minhas Não tá esquentando Então vamos lá Aqui a Esperar um pouquinho, gente Bom, então aqui a P12 Agora eu vou apagar ela E ligar a EC23 Ah, ó lá É P12 de novo Ó lá EC23 agora Bem Bem mais forte EC23 Agora Vamos com a EC23 E a LD75 Não vai ser Tão fácil ligar Já que tem que ficar segurando O botão dela Mas vamos lá Então vamos lá Aí a EC23 E agora a E agora a LD75 Gente, ó lá LD75 Pra apagar Opa Não queria pegar Então vamos lá É a EC23 P12 Aliás Gente, desculpa Me perdi Me perdi Me perdi Peraí Vou começar de novo Gente, me perdi Então vamos lá EC23 Nightcore Agora Phoenix É, a Phoenix Fica bem mais forte Mais focadinha, né Ó lá Vou apagar Opa EC23 Agora da Phoenix LD75 Ó lá Bem mais focada Mesmo, né Muito mais focadinha E mais forte Também, né É isso aí É É isso aí Então, amigos Deu pra ver Ter uma boa ideia Da diferença Das lanternas, né Lembrando, então Foi uma P12 De 1000 lumens Ficou mais fraca Era natural, né A EC23 Da Nightcore A P12 É da Nightcore Também A EC23 É da Nightcore Com 1800 lumens Ficou mais forte Naturalmente também E a É LD75C Da Phoenix Com 4000 lumens Ela tem 4200 Desde que você ative O ledzinho central dela Né Como eu não ativei 4000 lumens Mas menos aí Porque Eu não tenho baterias aí Originais da Phoenix E tal, né Então é Naturalmente Ficou mais forte E ela tem também A coisa do Refletor Ser mais focadinho Porque se ficasse Muito aberta Aí ela pega Uma área maior Mas parece que não está forte Né Mas estaria forte também Né Aí teria que Fazer as medições Com coisas mais próximas Né Objetos mais próximos Né Mas então é isso aí Amigos Deixa um joinha Conhecido como like Se inscreva no canal Depois de inscritos Você clica ao lado De edu Ventiladores Num sininho E em receber Todas as notificações Do canal Para receber Novos vídeos Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Whatsapp Facebook Então é isso aí Amigos E até mais E até mais Tchau 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 Tchau